Sinal da Cruz Luminosa e Aviso Antes do Período Final Visão Mística e Mensagem do Arcanjo São Gabriel Anuncia a Segunda Vinda de Cristo Para Confidente Luz Amparo Cuevas No Prado Nuevo, em Escorial, Espanha Mensagem importantíssima e reveladora Com efeito, a 18 de junho de 1981, dia do corpo de Deus Quando a Confidente Luz Amparo se encontrava no terreno Que cultivavam e que ficava ao lado do Prado Nuevo Ela teve uma visão simbólica que foi testemunhada por seu marido Nicásio Seu filho Pedro e por Marcos, um amigo Eis o que nos conta a Confidente Luz Amparo Eram cerca de 11 horas da noite Como não havíamos ainda rezado o terço, decidimos fazê-lo Durante o primeiro mistério, o meu marido notou, por sobre o Prado Nuevo Que ficava mesmo em frente do quintal Uma luz muito intensa Todos olhamos naquela direção E notamos que a lua tinha como que caído por terra Iluminando tudo o que estava em redor Com uma luz alaranjada e amarela De repente, formou-se uma enorme cruz No centro da clareira luminosa Continuamos a olhar e vimos Que ao invés da cruz Aparecia um conjunto de velas acesas Que se elevavam umas sobre as outras E que na parte superior destacava-se uma, muito alta Que radiava uma luz muito intensa Depois, à esquerda das velas Vimos o vulto de uma pessoa Em volta de uma túnica branca Mas que parecia imaterial Este quadro Manteve-se durante a oração do terço E no final Tudo se desvaneceu No dia seguinte 19 de junho O arcanjo São Gabriel Explicou A confidente Luz Amparo Cuevas O significado de tal visão Revela o arcanjo Amando do Senhor A cruz significa Que todos os cristãos Devem permanecer unidos E não escutar outra doutrina Além da doutrina católica As luzes simbolizam o aviso Que aparecerá no céu Antes do Senhor Enviar o castigo Que já está preparado Para aqueles Que não quiserem prestar atenção Aos avisos do céu A lua deitada no solo Significa que os astros Se esmagarão de encontro à terra A iluminação do Prado Nuevo Quer dizer Que a terra se iluminará No mundo inteiro Aqueles Que na altura Não viverem no Senhor Em estado de graça Não conseguirão resistir A extraordinária Intensidade dessa luz E perecerão As velas E a túnica branca Significam Que nesse preciso momento Jesus aparecerá Esplandecente A todos quantos Estiverem cheios de Deus E de sua Santíssima Mãe Será a segunda vinda De Jesus à terra Jesus e Nossa Senhora Confirmarão com frequência Essas mensagens E realmente Concluindo Em várias mensagens posteriores No Prado Nuevo Foi confirmada esta visão O triunfo dos dois Corações unidos Nesta vinda Intermédia De Jesus Sua segunda vinda Antes do estabelecimento Do seu reino glorioso Sobre a terra Rezemos Pedindo a Nossa Mãe Santíssima Que nos prepare Cada vez mais Nesses tempos Desafiadores Que estamos vivendo Onde os tentáculos Do inimigo De nossas almas Aumentarão Sobre a igreja E a vida humana Rezemos Socorrei Maria É tempo Socorrei A Mãe de Misericórdia Sois poderosa Para nos salvar Nas necessidades E nos perigos Pois onde o socorro humano Desfalece Não falha O vosso Não Não podeis Desprezar As ardentes Súplicas De vossos filhos Mostrai Que sois mãe Onde a necessidade For maior Socorrei Maria É tempo A proteção De São Miguel Arcanjo Vimos A ação Dos arcanjos Nesta mensagem Do arcanjo Gabriel E São Miguel É o chefe Da milícia Celeste Por isso Vamos pedir A sua intercessão Também Irmãos E irmãs São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede o nosso Refúgio Contra as maldades E ciladas Do inimigo Ordeno-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe Da milícia Celeste Pela virtude Divina Precipitai No inferno A Satanás E aos outros Espíritos Malignos Que andam Pelo mundo Para perder As almas Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate São Miguel São Gabriel E São Rafael Intercedei Por nós Amém Desperta Tu que dormes Quem tem ouvidos Para ouvir Que ouça E não Desprezeis As profecias Inscreva-se Neste canal Deixe seu like Comente Ative as notificações E compartilhe Mais este Importante Vídeo Abraços Faze bem E sigamos Unidos Abraços Obrigado.